Para ganhar mais uma vez o campo de ataque, Tomás abre a jogada para o Mancha, cruzamento para a área J.P. Além disso, também em homenagem ao pai do vice-presidente das categorias de base da Chapecoense, o Olímpio Pagliari e também da Marli. E agora tem a chance do contra-golpe a ponte, Elvis conduzindo, tocando para o Gabriel Novaes, cortou para dentro, Novaes bateu, defendeu! Perotti está com uma lesão no adutor da perna direita, ele se machucou no jogo contra o Ituano na primeira rodada aqui na Arena Condá, está em recuperação. Chegando Iago Dias, puxou para dentro e bateu bonito! Lá vem o lançamento, primeira trave, e fazer o passe para Giovani Augusto que puxa, abre a jogada lá na esquerda, Marcinho puxou para dentro e bateu para o gol, defendeu o goleiro, voltou, vai entrando! Gol! Não vale marcar do impedimento! Vamos ver qual vai ser a decisão. Está confirmado o impedimento, não tinha como, né? Dominou o Risso, a bola chega no Lucas Buchecha, toca para trás, vem o chute colocado. Já recupera a ponte. Olha o tapa que dá na bola, o Elvis, que bolão, Gabriel ganhou, tocou, defendeu o goleiro, o Cavicchioli! Sete minutos, segundo tempo, a Chape quer abrir o placar, bola vem na área, desvio de cabeça, sobrou para bater para o gol, Tomás, espalma o goleiro, Pedro Rocha, voltou o novo cruzamento, e agora vai ter bola na área. Lá vem o levantamento, defesa tira de cabeça, vai ter o rebote, mancha, bateu para o gol, espalma Pedro Rocha! Olha, bola veio quente do mancha, hein? Por ali o Iago Dias, e não deu a sequência no lance, desperdiça, boa oportunidade a ponte. Agora é a vez da Chapecoense tentar o contra-ataque. Chute de longe, o goleiro espalma! Foi revelado no Grêmio, né? Já passou por diversos times. Chega agora a ponte, vamos ver o lançamento, a bola pelo alto, toque de cabeça, mergulha! Fazendo o toque ali o Carvalheira, para o Bruno Leonardo, bom, o passe por dentro, para soltar, bomba! Raspa na bola! Eficiência! Aí vem o Renato, traz a ponte, a ponte melhor no finzinho do jogo. Bola para o Gé, ele escora, tem a chance, olha o gol! Para a f... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti